Oiê gente linda, tudo bem por aí? Chegou a vez do YouTube participar e ganhar uma cabeça de boneca para você treinar todas as trancinhas do canal. Este é o vídeo oficial onde você vai comentar e deixar o seu like. Não se esqueça que também precisa estar inscrito, que no dia do sorteio quando sair o nome, eu vou verificar se a pessoa está inscrita. E aí você vai levar essa cabeça de boneca maravilhosa Olha o tamanho do cabelo dela. É um cabelo orgânico, ele aguenta alta temperatura, então você pode treinar penteado o que você quiser, fazer babyliss, fazer chapinha nela. Ela é linda gente, maravilhosa. Eu não coloquei nome depois eu quero ver que nome que vocês vão colocar. Não se esqueçam de ler tudo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, eu vou colocar lá e o que vai valer é o que está na descrição do vídeo. E eu desejo assim uma super boa sorte a todos vocês